Fala aí galera do canal Saiba Mais, tudo bem? Passando aqui rapidamente pra trazer esse review rápido pra vocês, gente, dessa nova caixa da Unvox AK1900, galera, exatamente É mais um dos modelos novos aí da linha da Unvox aí que eles estão trazendo esse ano, né? Agora no finalzinho do ano aí Que é essa AK1900 Next X, né? Neo X que eles falam Esse modelo, gente, eu gostei bastante aqui Vou tá mostrando aqui os principais aqui, diferenciais dela, né? Eu gostei bastante por causa do painel que eu vou tá mostrando daqui a pouco pra vocês Que eles dão uma modificada nesse painel dele aqui, né? Aqui também na frente dela também deu uma modificada aqui Comparado ao modelo anterior, né? Que era de 1500, né? E tinha também a de 1700 Esse modelo aqui Ele já vem com esse X aqui que faz um diferencial Esse sistema aqui, ó Esse design também nessa boca aqui Ele vem com dois falantes de 12, né? Dois falantes de 12 Tem quatro dutos, né? De ventilação Pra dar aquele som com qualidade melhor É um modelo top, gostei bastante, né? Diferenciado Vem com um puxador mais resistente também dela Aqui no fundo dela aqui, ó Deixa eu virando pra vocês verem aqui Ela vem aqui, ó Com as conexões, né? Que a Unvox sempre já trabalha mesmo, né? Que as duas conexões aqui Dois auxiliares Dois entradas auxiliares de áudio Entradas e saídas de áudio e vídeo, né? Que ela tem aqui Você pode conectar um aparelho de DVD Jogar o som Conectar a televisão também Top De linha Cabo de antena, né? Antena pra rádio AM e FM também Top, top, top Puxador mais resistente Ela vem com rodinha também Com os modelos, né? Igual os modelos pra dar Rodinha pra facilitar O deslocamento Outra coisa, gente Esse modelo aqui Comparado ao modelo da Unvox anterior Que eu postei Esse modelo aqui, gente Ele não é a bateria não, tá? Ele é a energia, tá? Conectado diretamente à energia É um modelo muito bom Muito top mesmo Deixa eu ligar aí pra vocês verem aqui Rapidamente Deixa eu só pegar a conexão aqui Aqui atrás, né? Que ele é igual aos outros modelos Essa conexão é atrás aqui Ligando ele, ó Pra vocês verem Olha O que eu falei exatamente aqui, ó Olha que lindo Os LEDs aqui Que ele já acende aqui Agora olha o painel aqui, gente Tá vendo? Essa conexão, né? Esse painel dela é top Ficou muito bonito Eu gostei bastante desse painel Aqui você vai ter a Configuração, né? TWS Que é pra você conectar Uma caixa na outra O aparelho de som O som sai de uma Você transferiu o mesmo som Nas duas caixas ao mesmo tempo Passa pra você pular as músicas, né? Conexão de modo aqui Pra você mudar o grave Agudo, médio Aqui você vai ter Entrada pra pendrive Cartão de memória Você pode mudar aqui também O som dela Grave, agudo, né? Tudo você pode mudar aqui também E duas entradas Uma entrada pra microfone E uma pra instrumental, né? Que você pode colocar Uma guitarra Um teclado Tudo Normal Top A única coisa aqui Do meu ponto de vista Que eu não gostei, gente É por quê? Porque os LEDs dela Não tem como você Mudar as cores Ela muda automático, ó Tá vendo? Aí ela só liga e desliga Igual aquela outra aqui Você pode mudar vários modelos de LEDs, né? Essa não É bem assim Mas é bem top E a noite faz um... Vou mostrar pra vocês Ela ligada aqui no escuro também Que vocês vão ver que show Agora vamos colocar essa beleza pra tocar Pra gente ver Que eu tenho algo pra mostrar pra vocês aqui Exatamente sobre esse painel aqui, ó Que parece um painel de carro, né? Mas é top Vou mostrar pra vocês agora ela tocando Olha aí, galera Que eu tava falando pra vocês Exatamente isso aí, ó Olha a noite Pra você ver como fica, ó Aqui tá meio escuro, né? Imagine só Quando você estiver em casa À noite Ou na balada, né? Fazendo aquele som com a galera aí Naquele rock Olha pra você ver como é que fica, ó Ela tem uma... Os LEDs dela Ela tem um brilho bastante, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Ela tocando aqui Que vocês vão ver que luxo Aí, agora eu vou colocar aqui, ó Deixa eu soltar o som dela aqui, né? Aqui o que eu tô falando Exatamente, olha aqui Agora Olha o painel dela, ó O que aconteceu Que vai aumentando o som, ó E aí, agora eu vou mostrar pra vocês E aí, agora eu vou mostrar pra vocês E aí, agora eu vou mostrar pra vocês O que é isso? E aí, agora eu conheci o som da língua, ó Sacou? Você viram aí? Aí, agora eu abaixei o som Olha o que faz aí, ó Olha o ponteirozinho como fica, ó Aí quando aumenta o som, ó Aumentando de acordo com a música ele vai só subindo Essa é uma inovação aí que a Unvox Trouxe para alguns modelos dela né Agora é top gente, gostei Tem um som bom Pelo modelo né Já é superior, pra mim superior O som dela já superou o modelo anterior E o design também é um design muito bonito Uma caixa com design bonito, arrojado Gostei bastante aí, beleza? Esse foi mais um vídeo aí no canal Saiba mais, espero que vocês tenham gostado E vamos pro próximo tá E é isso aí galera Foi mais um vídeo aí do canal Saiba Mais Espero que vocês tenham gostado aí desse review Rápido aí, desse modelo novo Da Unvox aí, AK1900 Que é mais um lançamento Da Unvox aí, que eles prometem aí Está arrasando aí nas suas linhas aí Gostei bastante desse design Acabamento, bem arrojado Com som limpo né, bem limpo Praticamente ela vem Trazendo a potência não Totalmente a potência real né De 1900 watts, claro que não RMS aí, 1900 RMS Então sabemos que não é bem por aí né Mas é uma caixa boa Com padrão de qualidade bom Com custo-benefício bom também Então quem quer uma caixa com custo-benefício bom Essa aí é uma opção aí né Que é AK1900 Da Unvox Valeu Você que não é inscrito Se inscreva aí no canal Venha fazer parte dessa família aí Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo Que isso ajuda o canal a crescer Muito obrigado galera Até a próxima Tchau 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 Tchau